Para te mostrar uma entrevista com o melhor amigo do Pelé, Manoel Maria, conhecida como Mamá pelo Rei. E ele se emocionou ao relembrar as histórias. Vá em paz, meu irmão. Vá em paz. Obrigado por tudo. O Pelé é eterno, ele é eterno. Mas o Edson é um ser humano e como ser humano um dia tem que partir. Ele foi mais que um amigo, ele foi um irmão. Ele foi tudo para mim. Nos deixou Edson Arantes do Nascimento aos 82 anos. Mas Pelé, o nosso Rei Pelé, permanece nos nossos corações e na nossa história. E quem participou de grande parte desta história de Pelé e de Edson Arantes do Nascimento é o melhor amigo dele, o seu Manoel Maria, ex-jogador do Santos, que veio do norte do país e conheceu Pelé aos 20 anos. Seu Manoel, a gente percebe que o senhor está muito abalado com essa notícia. Como é que o senhor recebeu essa notícia? O senhor que esteve com Pelé agora, nesses últimos dias, ainda lá no hospital? É, a gente fica triste, né? Nós já esperávamos. Essa doença é terrível, né? Então, a gente sabe que era irreversível. Mas a gente nunca está preparado. Quando chega o momento, a gente realmente sente. Estou muito abatido, estou triste, mas o tempo vai fazer com que a gente vá se acostumando, vá se habituando com essa nova realidade. O que o senhor conseguiu conversar com ele? Ele reconheceu o senhor? Como é que foi esse encontro? Ele reconheceu. Ele me chamava de mamar. Manoel Maria, ele chamava de mamar. Aí ele falou para o enfermeiro que estava do lado dele e falou assim, mamar. O garoto não entendeu. Ele falou até, Manoel Maria. Aí estava eu e o meu filho André, ainda fomos lá, ele conversou comigo. Não podia falar muito porque ele estava com tosse, né? Mas a gente, eu senti a vibração dele ao apertar a minha mão, eu apertava a mão dele. E foi assim. O senhor conheceu o Pelé quando o senhor tinha 20 anos, hoje o senhor está com 74. Como é que foi esse momento que o senhor o conheceu? O que o senhor lembra de mais emocionante de jogar com o Pelé? Primeiro, ele era um ídolo de todos nós, né? Eu era meu ídolo. De repente, eu nunca esperava encontrar o Pelé. Eu gostaria de ser jogador de futebol. Mas Deus foi maravilhoso comigo, que me proporcionou jogar no Santos Futebol Clube, que naquela época era um ótimo de futebol do mundo. E ir com ele, né? Além dele, tinha outros jogadores famosos. A linha do Santos Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, ela sozinha fez mais de 2.200 gols. E eu realmente fiquei vivendo um sonho. Porque eu costumo falar que eu vivi um sonho jogando no Santos Futebol Clube. Porque ali era tudo bonito, era tudo legal e era coisa desconhecida para mim. E eu fui conhecendo, conheci o mundo por causa do Santos e do Pelé. Então, o Pelé não podia ir sozinho e nós tínhamos que acompanhá-lo. Nós éramos os coadjuvantes dele. Então, tinha que ir para fazer parte do espetáculo. A história continua. Vou te mostrar a segunda parte da entrevista com o melhor amigo do Pelé, o Manuel Maria Mamá. O Campos Pelé era uma sociedade com um banco e envolvia os paulistas de Jundiaí. E ele abriu um núcleo aqui em Santos, que tinha uma escolinha que era minha e dele, né? Que eu tomava conta. Aí, essa escolinha de futebol passou a ser um clube, um litoral futebol clube. Eu tinha ido pelo Pelé que eu tomava conta. E por minha causa, por causa da minha família, ele abriu esse núcleo em Santos e criou-se o litoral futebol clube e deu emprego para mim, para minha esposa, para meus filhos. Os três filhos trabalhavam lá comigo. Então, uma pessoa dessa, eu era bondoso, para mim foi tudo. E o Pelé, jogador, seu companheiro de trabalho, acabou virando um dos seus melhores amigos. E o senhor fala que tem uma participação muito importante numa doença que a sua esposa passou e que ele ajudou nesse episódio. Como é que foi isso? É, ele... a minha esposa faleceu com câncer também. E ela ficou 13 anos em tratamento. E nesse período, através dele, do conhecimento dele, ele conseguiu o hospital para ela, o ICESP em São Paulo, o Hospital do Câncer. E ela começou a fazer os tratamentos lá. E ficou por 11 anos fazendo tratamento. Até que não deu mais. E Deus levou. A maioria das pessoas, todos nós sabemos que Pelé ia além de um campo de futebol. Pelé representava paz, união, amizade, como o senhor fala. Se o senhor pudesse falar com Pelé nesse momento, reencontrá-lo novamente, o que o senhor falaria para ele? Olha, nós paramos a guerra por causa dele. Eu estava junto. Duas guerras. Uma na Nigéria e outra no Congo. O que eu tenho que falar é só o agradecimento, só coisa boa, o que melhor lhe deixou, a caridade, a paz no mundo, os bons pensamentos, os bons conselhos. Eu só tenho gratidão para ele. Dizer, vai em paz, meu irmão. Vai em paz. Obrigado por tudo. E que você tenha bastante luz. Porque você foi uma luz quando a minha noite estava tão escura. Desculpa. Foi-se Edson, fica Pelé. É. Obrigada. Partizado como Edson Apelido é Pelé Quem te goi Virou nome de rei Como Edson Apelido é Pelé Apelido é Pelé